Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Trazendo mais um vídeo hoje aqui para vocês Fazendo a primeira pulverização na lavoura de café arara O que eu tenho que fazer na primeira pulverização? Então galera, eu estou usando uma fonte de micronutrientes Que no caso é essencial para o desenvolvimento desse café nesse estágio, nesse tamanho Olha, melhorou bastante já, olha Vocês lembram que quando eu plantei Ele estava saindo 4 parzinhos de folha No caso ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6 Indo para o sétimo parzinho de folha Então galera, ele está quase na hora de começar a querer cruzar Então eu estou fazendo a pulverização Desculpa aí o atraso Mas é que teve uma série de imprevistos Então eu não pude estar fazendo a pulverização antes Eu estou atrasado no caso Essa lavoura no caso já foi feita uma adubação Tem uns restos ainda dos micronutrientes que eu joguei aqui E ela também foi feita uma aplicação de remédio solo Para prevenir contra a cupina raiz E entre outras doenças E também para a nutrição, com um pouco de boro Olha como é que a lavoura escureceu galera Graças a Deus Melhorou bastante Vamos trabalhar para não perder o crescimento dela No caso, se você Eu já perdi o crescimento Porque eu estou atrasado mais ou menos uns 10 dias Nessa aplicação de folhear Então Sempre que você atrasa Você perde crescimento Porque essa fase do café Exige muito folhear No caso, mais do que adubação ainda E voltando ao folhear galera No caso, eu estou usando uma fonte de micronutrientes No caso, você tem que Ter uma análise de solo Para você saber Ou uma análise de folhear Mas um cafezinho novo desse Não vou arrancar a folha dele nunca Porque faz dó Então você vai seguir a análise de solo sua Aí você tem que saber No caso, qual micronutriente Que só a terra tem mais deficiência E usar um remédio com 10% dele Então galera Olha a composição do remédio E não o nome Eu estou usando no caso O multisais aqui Que ele tem 11% de zinco E 4% de manganês Que são os micronutrientes Que aqui tem mais deficiência E tem outros micronutrientes Além que ele tem um macronutriente Que é o potássio E eu estou usando também Outro macronutriente Que no caso É uma fonte nitrogenada Que é essencial Para o crescimento desse café No caso, eu estou usando a ureia No caso, 100 gramas Por bomba Então galerinha É... Eu estou... Eu estou usando aqui nele Zinco Cobre Potássio No caso O nitrogênio E... Deixa eu ver Se eu não me engano Ele tem o magnésio Então esses são os nutrientes Que eu estou usando Nessa aplicação Então galera É... Quanto mais equilibrado Em micronutrientes O foliar for Melhor ele é Só que talvez Ou você vai ter que comprar um Um suplemento Porque talvez Ele seja fraco Ou Ele tem que ter De 7% Acima Do micronutriente Que você mais Está precisando Para que sua planta Tenha um bom desenvolvimento E a fonte de nitrogênio Eu estou usando a ureia Mas Muitos Usam O hormônio No caso O hormônio É um Nitrogênio Concentrado Então Ele e a ureia São da mesma No caso A mesma família Que A família do nitrogênio Só que o hormônio É mais concentrado Então O resultado Costuma ser Um pouco Superior Ao do uso Da ureia Então galerinha O vídeo vai ficar por aqui Eu peço a você Que se inscreva no canal Deixe o seu like E também Comenta aí Alguma dúvida Que eu passo Meu whatsapp Nós tiramos Alguma dúvida Essas carreiras Ainda estão Limpas Como dá para vocês Ver Mas eu vou estar Agora passando Uma Enxada Para Dar uma Igualada Nessa terra Porque Precisa E Depois Vamos ver Se eu uso Um herbicida Que não intoxica O café E combate A árvore da ninha Ou se eu continuo Fazendo Na enxada Mas isso É Questão Mais para frente Um pouco Então Vai deixando Um like E se inscrevendo Galera Falou